Olá, hoje nós vamos trabalhar com as réguas da Isamara Custódio. Pra trabalhar com essas réguas, nós vamos precisar do decore fix que vem. Um sem o papel e o outro com o papel. Nós vamos precisar comprar a primeira vez ele com o papel. Este papel, no decorrer desse passo a passo, você vai ver como que você vai trabalhar com ele. Depois, tendo o papel, você já não precisa mais, você compra só o refil, ele sem o papel. E as canetinhas, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou pegar também uma figura pra ensinar como é que a gente tira qualquer figura com o decore fix. Então, olha, eu tirei uma xerox, tirei o molde direitinho. Venho aqui, coloco o decore fix em cima. Pra ficar mais fácil, você pode prender, olha. Não tem problema. Pode furar, não tem problema nenhum. Fica mais fácil pra ele não correr. Mas, também dá pra você tirar sem ele. Sem você prender, não tem problema nenhum. Eu gosto, você pode tirar esse risco com qualquer caneta. Essa caneta, ela é bem legal, porque ela fica bem forte e você não tem problema pra ela depois soltar. Olha. Aqui, quando você vai tirar um bichinho, o que que você tem que fazer? Tirar parte por parte, quando os tecidos são diferentes. Então, eu vou tirar primeiro o coelhinho todinho. Aqui nessa parte, olha, tem um pedacinho que é de outro tecido. Então, eu já não tiro aqui agora, ó. Aqui eu vou tirar só o corpo do coelho, ó. Essa parte aqui, eu vou colocar só pra eu me seguir depois, quando eu for colocar a parte de cima. O olhinho é interessante vocês fazerem. E aqui também, ó. O narizinho dele. Aqui agora, a gente vai tirar o corpinho. Eu não preciso de tirar essa barriguinha dele. Aqui, ó, tem o laço. Então, eu venho aqui reto, ó. Certo? Eu não preciso de tirar esse pedacinho ali. A mãozinha. Tá? Então, aqui a gente já tirou todos os detalhes que precisava. Bom, agora eu vou tirar daqui. Então, eu preciso de tirar aqui, essa partezinha dela aqui, ó. Eu venho aqui. Vou tirar só esse pedacinho da orelha, olha. Tá vendo? Ó, isso aqui. Venho aqui do ladinho. Olha, eu tô pegando esses pedacinhos que fica aqui entre, ó, pra tirar esses detalhes. Ó. Pego aqui. As mãozinhas, olha. Vamos lá. Tem uma mãozinha aqui. Ó, aqui também eu posso vir reto. Ó. E detalhe da mãozinha. Outro detalhezinho da mãozinha. Aqui, esse decore fixe, ele é definitivo. Então, o que que você tem que fazer? É, cada pedacinho desse aqui, se você emendar, você recupera. Então, guarda todos os pedaços. Não deixa espanhar nada. Guarda, guarda tudo. Ó, eu tenho que separar, porque o laço vai ser de uma cor, a orelhinha de outra. Então, pra isso, a gente tem que separar todinho. Olha, esses pedacinhos aqui, ó, pequenininhos, todos eles são importantes. Imagina que o coração, se você tem um pedaço pequenininho, você faz o coraçãozinho. Observe que eu deixei um pedaço aqui, ó, todo em volta. Tem que deixar, porque depois eu preciso de cortar isso no tecido. O que faz ele não desfiar é o termocolante junto com o tecido. Eles precisam de ser cortados juntos, tá bom? Então, olha, agora eu já tenho o coelhinho. Eu vou tirar esse excesso aqui, ó, porque quando vai pro ferro, tudo isso aqui é um excesso. Não pode. Você joga fora. E aqui, ó, você guarda e já junta com outro pedacinho, faz um barrado, faz um monte de coisa. Depois de tudo recortado, nós vamos para o tecido. Então, vamos lá. Então, eu venho com ele aqui. Aqui é a questão do espelho. Quando você tira, você tirou assim. Se você quer fazer ele todo de um lado, você vai usar sempre todas as peças do mesmo. Por exemplo, eu vou colocar esse aqui pelo lado avesso. Eu risquei, o lado que eu risquei vai ficar pra baixo. Todas as peças eu vou colocar o lado que eu risquei pra baixo. Porque senão elas não se encontram. Aí, vai ficar estranho. Aqui, nesse caso, eu tenho... O ferro, ele tem que ficar de algodão pra linho, tá, gente? Ou o máximo, quando o ferro é máximo. Essezinho aqui, ele vai lá no vermelhinho, no último. Ó, coisa que eu estava falando. Nesse caso aqui, ó, o que que eu fiz? Eu vou colocar... Ó, o papel que eu falei. Ele tá aqui. Percebem, o meu papel tá todo manchado de amadelo. Não tem problema. O que não pode é quando você percebe que isso aqui não tá grudando. Então, ele sai os pedacinhos no seu trabalho. Outra coisa. Esse papel tem o lado fosco e um lado brilhoso. O lado brilhoso fica em contato com o termocolante. Então, o que que eu vou fazer, ó? Meu lado brilhoso é esse. Eu vou colocar ele aqui, ó. Não dá o tamanho do papel pra cobrir toda a peça. Então, o que que eu faço? Deixo sobrar aqui, ó. Venho aqui com o ferro só até aqui, ó. Ó, eu não posso chegar muito próximo. Por quê? Porque a quentura do ferro pode puxar o termocolante, tá? Então, olha, a gente vem, trabalha aqui. Eu não fiz um casadinho aqui, porque o termocolante tá todo dentro do tecido. Então, não há necessidade. E esse, ou a figura, vai ficar sempre do lado avesso do tecido. Ó, agora eu vou tirar. Ó, ela já tá presa daqui pra cá. Eu limpo o meu papel, porque às vezes fica sempre um resíduo no papel. Quando você vai de novo pro seu tecido, isso pode grudar no tecido. E aí, não vai sair. E você estraga seu trabalho. Ó, agora eu vou fazer do outro lado. Aqui, não tem um tempo específico pra você deixar. Pode deixar 15 segundos, mas não há necessidade. Quando ele for pra peça, aí sim, nós temos que deixar os 15 segundos, senão ele vai sair. Tá? Ó, grudou aqui. Olha, ele já tá aqui. Pra eu poder, quando ele tá quente, ele vai ficar colando assim, olha. Então, vocês têm que tomar cuidado, porque se encostar um pedaço no outro, ele vai grudar. Você puxa, ficou um rasgadinho, coloca ali, vem com o papel e o ferro, pronto. A função desse papel é proteger o termicolante pra gente poder passar o ferro, tá bom? Então, ó, agora vamos passo a passo. Agora, aqui eu preciso, ó, eu quero fazer toda a orelhinha dele nesse tecidinho florido, ó. Vou tirando os pedacinhos, tá vendo? Aqui eu tô buscando as flores, olha, fazer um, ela tem florzinhas, então, deixar as flores aparecerem na orelhinha. Fica bem legal. Agora, eu coloco tudo aqui, ó, lado brilhoso pra cima, em contato com o termicolante. A gente coloca o tecido, olha, sempre aonde eu risquei, pra baixo, tá? Ó, sempre no avesso do tecido, não pode esquecer disso. Ó. Pronto. Agora, eu vou fazer isso aqui, ó. Vira aqui. Organiza pra ele não sair do lugar e passo o ferro. Nesse caso aqui, ó, eu tenho que fazer isso aqui, porque senão ele vai... Se o termicolante ficar um pedacinho fora, ele vai grudar na sua mesa, no tecido, aonde... E no ferro, tá? Então, tem que tomar cuidado. Tá vendo? Que legal. Eu também gosto de limpar o ferro com óleo de cozinha. Ou qualquer óleo. Passa ele meio quentinho, passa e pronto. Ferro a vapor não é aconselhável trabalhar com esse termicolante. Porque tem ferro a vapor que ele não esquenta perfeitamente. E aí, se não deixar a temperatura certa, ele vai soltar. Tá bom? Bom, agora é só recortar. Vamos lá. A gente recorta em cima da onde nós riscamos, ó. Não tem mistério. Aqui é normal. Tá vendo por que que eu preciso de recortar os dois juntos? Isso aqui faz com que o meu tecido não desfie. Se você for costurar, não tem problema nenhum. Você vai costurar, vai ficar um trabalho limpinho, bonito, porque ele não vai desfiar. E se você for usar as canetinhas, como eu vou usar aqui, também não tem problema. Porque ele é definitivo, ele não vai sair lavando, pode ficar tranquilo. Ele só vai sair se a sua temperatura de ferro não estiver correta. Então, é algodão pra linho, ele tem que tá bem quente. Aí, você pode ficar tranquilo. Ó. Aí, vai recortando normalmente. Essa parte aqui agora, nós vamos deixar parada e vamos trabalhar o barrado. Porque agora eu vou usar a régua da Isamara. Então, nós vamos trabalhar o cupcake. Essa daqui é do cupcake. Existe uma coisa interessante nessas réguas que vocês têm que observar. Primeiro vem a régua, do lado dela vem sempre alguma coisa que são os auxiliares. Nessa daqui veio a frutinha. Tá vendo? Outra coisa, esse daqui eu tenho que usar duas partes dele. Então, eu preciso de ver qual lado que eu tô usando. Ou o lado brilhoso ou o lado fosco. Porque senão eu vou fazer um de um lado, vai ficar de um lado e outro lado contrário. Então, vamos lá. Antes de eu ir aqui, tem um outro passo que eu preciso de passar pra vocês. Nós vamos fazer no pano de prato. Então, eu preciso de saber quantos cupcakes vão dar no tamanho do meu pano de prato. Então, olha, eu venho aqui, marco aqui e venho, olha, mais dois. Tá vendo? Como ele está sem a bainha, eu vou fazer só mais um. Depois eu faço a bainha, fica tudo certinho. Então, eu vou lá. Vamos lá agora. Ó, eu vou centralizar aqui no tecido. Vou riscar aqui. Riscar aqui. Aqui, ó. Venho todo em volta. Eu tô pegando só a parte de baixo, ó. Tenho que riscar aqui. Essa parte é importante, tá? Aqui, eu não vou riscar, porque esse daqui é a frutinha. Então, eu venho aqui. Eu disse que eu teria que fazer mais um. Lembra? Eu vou centralizar esse no último, ó. Não preciso preocupar com os outros, não. Esse, o último que eu risquei, eu vou centralizar esse aqui, ó. Centralizo aqui e risco de novo o próximo, que é o último, ó. Então, agora, eu venho aqui, recorto maior do que ele, ó. Tá vendo? Você recorta com um pouquinho a coisa maior. Agora, eu vou fazer a parte de cima. Eu venho aqui no rosa, mesma coisa. Eu vou fazer a régua toda e mais um. Lembra que eu falei do fosco? Se eu colocar agora aqui, esse lado, ele não vai encontrar com a parte de baixo. Então, eu tenho que continuar com o lado fosco, que eu comecei riscando. Então, eu venho aqui, ó, e faço, ó. Nesse caso aqui, eu deixo uma beiradinha pequenininha aqui. Ó, vou riscar só em cima. Eu tô riscando com caneta pra ficar fácil a visualização, mas pode ser de lápis, tá? Risco aqui, vou riscar aqui também. Ó, essa volta. Essa volta, se você não quiser riscar agora, também não tem muito problema. Essa aqui, ó, você pode deixar. Quando você for fazer terminar, lá, coloca todo jeito a gente vai ter que colocar. Agora, eu risquei essa daqui. Ó, eu preciso de colocar a última, a penúltima, e vou riscar a última. Ó, risco aqui, aqui, e termino ele aqui. Certo? Mesma coisa, vou cortar um pouco maior. Aqui, eu não gosto dele ficar retinho, eu acho que fica estranho. Então, o que que você faz, ó? Vai deixar um espaço bem maior aqui, ó. Tá vendo? Bem grande. Nós vamos fazer um detalhe aqui. Agora, nós vamos colocar o termocolante, ó. Eu venho aqui e vou pegar do mesmo tamanho do tecido, ó. Bom, porque aí, a gente tem como ensinar vocês a emendarem o termocolante. Ó. Precisa ser cortado certinho. Pode. Ó, viu que ficou um pedacinho aqui sem? Então, agora a gente pega aqui, ó. Coloca lá. E vamos fazer esse aqui. Esse aqui também, a gente vai emendar, porque o pedaço que eu tenho, olha, não dá ele todo. Tá vendo? Então, nós vamos emendar ele todinho. Isso é legal. Porque assim, vocês aprendem a emendar todinho. Ó. Bom, então, vamos lá pra colocar o termocolante, ó. O que que eu fiz? Coloca o tecido com o avesso pra cima. Vem com o termocolante, coloca em cima. Eu gosto de fazer assim, porque eu estou enxergando aqui a figura todinha. Então, eu sei aonde o termocolante tá batendo. Ó. Venho com outro pedaço por cima. Eu não posso ir muito próximo lá. Então, eu venho só até aqui, ó. Olha. Tá vendo? Ó. Porque se eu chegar muito próximo, o calor do ferro pode puxar o termocolante. E, às vezes, a gente esquece e bate lá. Aí, ele gruda todo no ferro. Então, já fica aqui distante, porque aí não tem problema, ó. Você tirou aqui. Ó. Tá vendo? Venho com a outra parte, ó. Por cima. Sempre o lado brilhoso em contato com o termocolante. Se você tiver esquecer, assim, faz um risco do lado de fora. Aí, você nunca esquece. Ó. Mesma coisa. Aqui, eu posso chegar perto. Por quê? Próximo. Não perto. Próximo. Porque o termocolante já tá preso. Aqui, não. Tá? Aqui, eu tenho que deixar um espaçozinho. Agora, vem a emenda. O que que eu vou fazer? Ó. Eu venho aqui. Coloco ele aqui. Eu preciso desse espaço. Então, eu posso deixar aqui na pontinha. Nem preciso disso tudo aqui, ó. Poderia ser menos, mas eu vou deixar. Vou botar ele pro lado de cá, que tá maior. Venho aqui. Venho com o ferro. Tá vendo? Aqui, eu posso chegar próximo. Não é em cima. Porque mesmo aqui, se vocês baterem o ferro aqui, ele vai grudar no ferro. Tá? Não pode. Agora, a gente vai recortar normalmente, ó. Só em cima do traço. Evitem cortar com o trabalho quente, porque cega a sua tesoura. Então, espere ele esfriar. É rapidinho, ele esfria. É só a quentura do ferro. Bom, eu tô cortando só embaixo, onde eu risquei. Tá vendo? Aquela parte do meio, eu não vou até lá, não. Só vou no triângulo aqui, ó. Agora, vamos recortar esse aqui. Esse aqui que eu quero explicar pra vocês. Aqui, eu venho normal, ó. Quando chega aqui, é que eu vou fazer umas voltinhas, ó. Aleatórias. Mais pra baixo, mais pra cima. Umas maiores, outras menores. Uma próxima da outra. Aqui é do seu gosto. Eu chego próximo da onde tem o risco, mas eu não vou em cima do risco, não, ó. Tá vendo? Aí, aqui em cima, não. Aqui em cima, a gente já recorta bem certinho, ó. Em cima do risco. Tá? Bom, agora a gente vai montar, né? Vamos aqui, ó. A gente vai colocar. Vou centralizar aqui, deixando o mesmo tanto, pra gente poder depois fazer a barrinha. Né? Venho com o meu cupcake. Olha aqui que eu falei pra vocês, que legal. Tá vendo? Nesse momento, o que que eu faço? Eu venho aqui com o ferro, ó, só encosto. Você não vai deixar muito tempo. Só vai passar assim, ó. Por quê? Do jeito que tá aqui, eu posso tirar e colocar a hora que eu quiser, ó. Ó, tá vendo? Não tem problema, eu posso tirar. Por isso, a gente arma só assim. Porque eu vou ver se tá torto, se ficou um lado maior do que o outro, ó. Aqui tá bem maior. Então, a gente sobe. Se tiver que tirar tudo, a gente tira, coloca de novo e tal. E agora, eu vou armar o meu coelhinho. Meu coelhinho vai ficar aqui, ó. Aqui dentro do cupcake. Aí, eu vou prender ele também, ó. Eu não vou deixar muito tempo. Porque se você deixar muito tempo, ele vai grudar e depois você não tira. Tá vendo? Ó, agora, vou montar ele. O lacinho, coisinho da mão, essa aqui é pra cá. Se você quiser ir colocando já, ó. Esse aqui é daqui, é o maior. Olha. Aqui, não tá dando... Possivelmente, não dê pra vocês verem. Mas, eu consigo visualizar o risco que eu fiz. Então, quando o tecido é um tecido claro, você consegue visualizar. Se o tecido for muito escuro, aí, ou você tem que tentar decifrar, ou você vai ter que riscar aqui em cima pra poder descobrir. Ó, agora aqui, mesma coisa. Tá vendo? Eu coloco um e já passo o ferro. Porque aí, eu vou ver se tá certinho, se ele tá todo direitinho, do jeito que a gente quer que ele fique. Agora, ele tá montadinho, tudo certinho, bonitinho. Não tá torto, tá todo bonitinho. Então, agora, eu venho com o ferro e deixo 15 segundos do lado direito e 15 segundos do lado avesso do tecido. Eu preciso de deixar, ó, parado, conto até 15, parado, conto até 15 e vou fazendo nele todinho assim. Eu gosto de colocar um papel aqui em cima, um paninho, porque o ferro, ele tá muito quente. Se você deixar ele 15 segundos aqui, sem proteção, pode amarelar seu trabalho. E aí, não tem jeito, né? Então, ó, você vai deixar, fazer isso nele todinho, 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 todinho. Depois, eu venho pelo avesso, ó, mesma coisa. 15, 15, paradinho. Conto até 15, vai contando, tá bom? Eu preciso disso pra ele não soltar. Pronto. Agora, nós vamos trabalhar com a canetinha. Primeira coisa que a gente vai fazer é um sombreado. Essa canetinha é da Decorarte Apliques. Ela tem duas pontas. A ponta fina e a ponta grossa. Para trabalhos que você precisa de usar a ponta mais grossa e a fina, ela é bem fininha, ó. Dá pra fazer umas coisas bem legais. Esse aqui, qualquer tecido de algodão, tecidos mistos alguns, você pode escrever tranquilamente. Tendo um pouquinho de algodão, você pode escrever. Pode levar pra lavar, não tem problema. Se você for escrever em alguma coisa que você precise de levar na água sanitária, o que que você vai fazer? Você vai escrever, desenhar, pintar. Vem com ferro, só passa por cima, assim, ó. Normal. Pronto. Você pode deixar de molho na água sanitária, que ela não vai descorar, tá bom? O que que eu faço aqui, ó? Eu venho aqui, sujo o pincel na parte grossa, ó. E venho fazendo a sombra, olha. Ó que legal. Aqui é a sombra da orelhinha dela. Nunca em cima do seu trabalho, porque você pode manchar, pode sair alguma coisa, algum resíduo aqui, aí você mancha. Ó, aqui é a mesma coisa. Isso aqui dá uma impressão do 3D, né? Dá movimento. Fica bem legal. Ó. Agora, você vai fazendo o sombreado nele tudo. Quando você for sombrear aqui, ó, eu consigo ver a parte do cupcake aqui. Mas se você não conseguir, o que que você faz? Você vem aqui, centraliza a sua régua, olha. Ah, eu vou fazer com preto? Eu gosto até de fazer com lápis, às vezes. Ó, e faço isso aqui. Só bem de leve. Ó, aqui e aqui. Ó. Aqui e aqui. Você pode escrever nome nas toalhinhas do filho pra ir pra escola, na roupinha. Né, às vezes tem que escrever o nome na roupinha, pra creche, pode colocar. Não tem problema, ela não vai sair. Fica bem legal, ela não mancha. Agora, a gente vai fazer a costurinha. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Aí, em cima fica grosso, embaixo fica mais fininho. Como se fosse o tecido, a linha. Tá vendo? Aqui, por exemplo, eu tenho que fazer essa volta. Então, eu vou fazendo aqui, eu venho em cima do tecido. Esse aqui é pra baixo, porque é o tecido que tá fazendo isso aqui, ó. Ó. E assim, eu vou trabalhando todo ele. Aqui, do mesmo jeito, vou fazendo, ó, pra cá. Bom, agora, nós vamos recortar. Vou ensinar vocês a recortar. Ó, eu preciso de recortar pegando um pedacinho do tecido, ó. Eu tenho que recortar o pano de prato e o tecido juntos, porque é aqui que o termocolante vai segurar. Ó, eu venho aqui, tá vendo a beiradinha que eu tenho que deixar, ó, tenho que tirar isso aqui, tá? Ó. Então, essa parte aqui, a gente só faz o caseado depois que recortar. Olha. Porque é isso aqui vai fazer com que o meu termocolante, esse pano, o pano de prato e o termocolante não vão desfiar. Ó, porque aqui eu tô cortando o pano de prato com o termocolante. Olha. E eu vou recortar todo em volta dessa forma. Gostaram? Pois é. Então, todas as réguas da Isamara, vocês vão encontrar aqui. O decore fixe. As canetinhas têm várias cores, inclusive o kit da canetinha, com todas as cores juntas. Venham, comprem e façam lindos trabalhos. Até a próxima dica. O programa de hoje está acabando. Acesse nosso site para rever as matérias apresentadas e se informar ainda mais sobre tudo que acontece na Selga. Assim, você vai fazer sempre diferente, dando artesanato de presente. Te esperamos no próximo Espaço de Arte Selga. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho